É isso aí, eu não tô, eu não tô com fulho Vai estudar, eu é sim Vai estudar, eu é sim Vou te deiré, pulei é tudo Vai estudar, eu é sim Vai estudar, eu é sim Vai estudar, eu é sim É isso aí. A escurra é assim A escurra é assim